Padangue Promoções e Prefeitura de Aracaju apresentam o show que emocionou o Aracaju nos seus 156 anos, Cavaleiros do Forró! Bate na palma da mão, Bate na palma da mão, Bate na palma da mão, Eu disse, Bate na palma da mão, Bate na palma da mão, E a casa vai cair! Eita poxa, eu acho que ela ouviu, Foi tanta ligação, deu sem explicação, E a casa caiu, Eita poxa, eu acho que ela ouviu, Foi tanta ligação, deu sem explicação, E a casa caiu, A neguna tá toda arrepiada, Aracaju! E perguntar o que estão sentindo, É difícil responder, Porque tem coisas que o coração sente, Que a boca não consegue dizer, Vamos esmaiar meu boteiro! E essa malha paciência, E a casa caiu, E a casa chuva! Meu celular tocou e era amiga me ligando Já varreando, me chamando e bebê Meu celular tocou, minha mãe é Vigória e eu fiquei só enrolando Sem poder atender Meu celular tocou e era amiga me ligando Já varreando, me chamando e bebê Atenda logo, chega no safado, tô desconfiando, não tá atendendo, me diga por quê A neira, por desconfiando que tá voltando, mas se eu te pegar você vai ver Aí vai o você, oi papai É nada disso que você está pensando Era o chefe, me ligando, chamando cada manhã Então tá bom, se não for a verdade Bota aí no meu irmão, se eu quero ouvir, eu quero ouvir ele falar Eita poxa, eu acho que ela ouviu Foi tanta ligação, eu sei a explicação Minha casa caiu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Foi tanta ligação, eu sei a explicação Minha casa caiu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Meu celular tocou e era amiga me ligando Já varreando, já varreando, me chamando e bebê Meu celular tocou e minha mulher ficou olhando e eu fiquei só enrolando Sem poder atender Meu celular tocou e era amiga me ligando Já varreando, me chamando e bebê Atenda logo Que lindo Tô desculpando, desculpando, desculpando Mas se eu te pegar, se eu te pegar pra ir, vai pra ir, vai pra ir, você vai ver Eita poxa, eu acho que ela ouviu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Foi tanta ligação, eu sei a explicação Eita poxa, eu acho que ela ouviu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Foi tanta ligação, eu sei a explicação E a casa caiu Eita poxa, eu acho que ela ouviu Foi tanta ligação, eu sei a explicação E a casa caiu Aracaju, 156 anos Morte e a sombra, que sucesso, papai Eu tô no estado de Zergipe, Goiarracaju Bora meu parceiro, Beto Caju Um abraço, Beto Caju Até roda A nevozinha, a nevozinha Tomi água com açúcar Pra você ficar calminha Tá nevozinha, tio Tá nevozinha, imã de água com açúcar Já devolva o ribotinho Joga o bracinho pra cima Bate na palma, na mão Tchau, tchau, tchau Cê quer sucesso, cê cabaleiro, cê Se liga aí no que eu vou dizer Não vou entrar na linha pra agradar você Eu sou tampa de chaleira pra aguentar pressão Se você me pressa, eu não te deixo a mão Se liga aí no que eu vou dizer Eu vou entrar na linha pra agradar você Eu sou tampa de chaleira pra aguentar pressão Eu sou tampa de chaleira pra aguentar pressão Eu não tô no jeito, pare de botar pressão Eu fico estressada com raiva de mim E tu é nem pra brincar Oh, e aí Oh, deixa atenção, prego Eu vou te ensinar um remédio pra você Aracaju, Sucesso Novo da Cavaleza 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 Aracaju Aracaju Aracaju, Sucesso Novo da Cavaleza 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 O homem que diz que o lugar de mulher na cozinha É porque não se garante no quarto, papai Mas de ação pra quem é sucesso? Show! Eu era velho, mas agora eu tenho carro Sucesso, zuzuma e forró estourado, bora, Romy! Eu era velho, agora eu tenho carro Eu era velho, agora eu tenho carro Eu sou muito mais feliz, a mulherada me adora Tenho amigos pra sair e o carro da hora Minha vida mudou, agora eu só pensei diversão Cristeza, show, show, show! A dança me deu Eu era velho, agora eu tenho carro 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 Eu sou muito mais feliz, a mulherada me adora Tenho amigos pra sair e o carro da hora Minha vida mudou, minha vida mudou Minha vida mudou, agora eu só penso em diversão Tristeza, show, show, show! A dança me deu Eu era velho, minha vida mudou, minha vida mudou Eu era velho, agora eu tenho carro Eu era velho, agora eu tenho carro Eu era velho, minha vida mudou Eu era velho, agora eu tenho carro Eu era velho, agora eu tenho carro Sucesso da Cavaleiros, o gorró Bora, bora dançar Em nome de Augusto, os produções Já convidei com a galera Vamos fechar o motel E fazer o perdão de duas amigas da Raquel Já convidei com a galera Vamos fechar o motel E fazer o perdão de duas amigas da Raquel Já convidei com a galera Vamos fechar o motel E fazer o perdão de duas amigas da Raquel Já convidei com a galera Vamos fechar o motel E fazer o perdão de duas amigas da Raquel Outra veio um DJ da Fazer o Sol Legal E a nossa festa começa de alta stral Em cada ambiente coloquei um pingobal Por isso que é da chefe pra gente se vermelhar Outra veio um DJ da Fazer o Sol Legal E a nossa festa começa de alta stral Em cada ambiente coloquei um pingobal O risco de energético pra gente se rebetar Rebetar você passa, não tem hora pra parar Vai ter vez um ano, a noite não vai rolar E a mulher lá já falou que tô mantendo escura Então vai ter lei, a mão, a tela, sou doideira, sou doideira Lá na boate nós vamos fazer o que? Depois de ficar bem, a gente pode acontecer Lá na piscina nós vamos fazer o que? Depois de ficar bem, a gente pode aparecer O nome disso aqui parece, é história meu filho O nome disso também é Augusto, todos nós Eita papai Já combinei com a galera, vamos fechar o papel E fazer um pergunte com as amigas da Raquel Já combinei com a galera, vamos fechar o papel E fazer um pergunte com as amigas da Raquel Já combinei com a galera, vamos fechar o papel E fazer um pergunte com o dedo reação Já combinei com a galera, vamos fechar o papel E fazer um pergunte com as amigas da Raquel Contratei um DJ pra fazer um som legal E a nossa festa começa de alto astral E cada ambiente coloquei um frigobar Com o uísque energético pra gente se bebedar Contratei um DJ pra fazer um som legal E a nossa festa começa de alto astral E cada ambiente coloquei um frigobar Com o uísque energético pra gente se bebedar Eu vejo que vai ser massa, não tem hora pra parar Vai ter beijo na boca, mas de novo vai rolar E a nossa festa já falou que não vai ter no escura Com a galera no morro, mas de novo vai rolar É só loucura Tererete, tererete Tererete Lá na do lado, mas vamos fazer o quê? Tererete 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 Depois de picado a gente volta pra descer Tererete 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 Aqui a Aracaju, mas vamos fazer o quê? Tererete Tererete Depois de picado a gente volta pra descer Tererete 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 Tererê, 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 tererê Depois de ficar bem, mas a gente volta pra descer Tererê, 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 tererê Na casa do rei, mas vamos fazer o quê? Tererê, 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 tererê Depois de ficar bem, você vai ver Simbora que ajuda É, tá musical Sucesso da Cavaleiros Pra quem tá apaixonado O musical Quando a gente perde o grande amor É que se aprende a dar valor Por favor, entenda Que tudo que eu pedi O melhor que eu pedi É que agora eu vou se enganar Não quero nem pensar De se eu começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Dane, entenda Quem luta contra o amor só ganha dor Então não lute Se renda Como é que não se rende assim, menino? Se espalda ou bater Não se renda, Aracaju Alô, galera, na For Music Aquele abraço Eu não me arriscaria tanto se fosse você As cartas viradas podem te levar a perder Pra que tanto orgulho se tudo pode acabar em nada Nem nada Nem hoje é incapaz de amar Amanhã pode estar dando a paixão Se você soubesse do que eu sei Para que por um momento eu agirei assim Porque nas horas que o mundo dá Você pode voltar a correr atrás de mim Só pedindo Quando a gente perde o grande amor É que se aprende a dar valor Por favor, entenda Quem luta contra o que eu pedi Nem para de mentir É que agora eu vou se inventar Não quero nem pensar Que se eu começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você O lindo hoje de mim Sobe o tom que eu quero cantar e falar já bom Porque falar já bom é ponte de pular Vai, menino Vai, meu garotão Vai, irmão Eu não me arriscaria tanto se eu fosse você As cartas iradas podem te levar Pra que tanto orgulho se tudo pode acabar em nada Quem hoje é incapaz de amar Amanhã pode estar chorando apaixonada Se você soubesse do que eu sinto Nem por um momento eu agirei assim Porque nas horas que o mundo dá Você pode voltar Canta pra mim Canta, vai! Que lindo! Então pra que fingir Não quero nem pensar Que se mesmo começar O nome disso é sucesso Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Quando a gente perde um grande amor É que se aprende a dar valor Por favor, enfrenta Então pra que fingir Melhor ante mentira Que agora meu amor se renda Não quero nem pensar Que se mesmo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Mas se eu fosse você Não ia tão longe de mim Se eu fosse você Não ia tão longe de mim Longe desse garotão aqui, ó Não é ele, não Se eu fosse você Não ia tão longe de mim 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 Que é salvo, que é adivinhar o que está pensando Se acredita em mim no que estou falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar pra um seu Ela que ajuda isso comigo Pergunta, quem é que liga só pra vida que te ama Que acende o céu, que tem um zinho carinhão Que diz na cama te amando que é com você Pergunta, quem é que não esquece o teu O meu aniversário, se precisa matar o chico, o calendário É claro que seu coração vai dizer que soube Meu amor, será que não confia nos meus sentimentos? Diz pra mim, se a gente não puder é só um passamento Quero saber Se acredita em mim no que estou falando Não vê que querem a nossa separação Acho melhor falar pra um seu Fala pro seu coração Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te amo Que acende o céu, que tem um zinho carinhão E diz na cama te amando que é com você Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te amo Pergunta, quem é que liga só pra dizer que te amo É claro que seu coração vai dizer que soube Sucesso novo da Cavaleiros E o nome disso aqui é Sucesso Realiza, o lance é o seguinte Essa conversa dos homens Quererem usar as mulheres durante a semana E ir enfarrar no fim de semana Acabou Acabou É verdade Sabe por quê? Porque as mulheres agora, Dani, só querem o homem Na cama sem frescura Sem besteira E que peguem a gente de segunda A segunda-feira Sucesso É mais ou menos assim Quero alguém que me queira a semana inteira De segunda a segunda-feira Sem férias, sem feriado Todo tempo grudado Sem limite pra amar Por você não vou mais chorar E o nome disso aqui é Sucesso Derruga a Cavaleiros Quando você se arrepender e querer voltar Juro que não vou mais aceitar Eu aprendi a dizer não Sinto que a sua falta vai doer em mim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Vem dar meu coração Se todo fim de semana você só me engana Mas vem tempo pra me deixar sofrer Mas quando é segunda-feira Você te canaliza Vem me procurar Quero alguém que me queira a semana inteira De segunda-feira De segunda-feira De segunda-feira Te terem assim, feriado Por um dia a dizer não Eu sinto que a sua falta vai doer em mim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Eu vou sofrer, mas é melhor assim Trancar meu coração Se todo fim de semana você só me engana Faz de tudo pra me deixar sofrer, mas quando é segunda-feira Você te canaliza Vem me procurar Eu quero alguém que me queira a semana inteira De segunda-feira De segunda-feira De segunda-feira Se terem assim, feriado Todo tempo contando Sem limite Se todo fim de semana você só me engana Faz de tudo pra me deixar sofrer, mas quando é segunda-feira Você te canaliza Vem me procurar Eu quero alguém que nos queira a semana inteira De segunda a segunda-feira Se terem assim, feriado Todo tempo contando Sem limite Com você não vou mais chorar 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 Eu sou descarado, comigo não rola Se o namorado tá direto na minha cola Só me paquerando, eu só te pensando Toma cuidado com esse cara só te enrola Não acredito se ele fala que te ama Não caia nessa que é só que é xuritiana Tô com você, mas igualmente é o radar Fica de olho só tentando paquerar De todos os homens salvados Esse aí é o pior É um chão pra ele, esse cara é o ar Comigo escarado, comigo não rola Se o namorado tá direto na minha cola Só me paquerando, eu só te pensando Toma cuidado com esse cara só te enrola Não acredito se ele fala que te ama Não caia nessa que é xuritiana, não caia nessa que é xuritiana Não caia nessa que é xuritiana Mas igualmente é o radar Fica de olho só tentando paquerar De todos os homens salvados Esse aí é o pior É um chão pra ele, esse cara é xuritiana É um chão pra ele, esse cara é o ar Só me paquerando, eu só te pensando Toma cuidado com esse cara só te enrola Não acredito se ele fala que te ama Não caia nessa que é xuritiana Não caia nessa que é xuritiana É com você, mas igualmente é o radar Fica de olho só tentando paquerar De todos os homens salvados Esse aí é o pior É um chão pra ele, esse cara é o ar Comigo escarado, comigo não rola Só me paquerando, eu só te pensando Cuidado gatinho que esse cara só te enrola Não acredito se ele fala que te ama Não caia nessa que é xuritiana É com você, mas igualmente é o radar Fica de olho só tentando paquerar De todos os homens salvados Amaral de viga que ele abraçou É um chão pra ele, esse cara é o ar Comigo escarado, comigo não rola não Seu namorado tá direto na cola da neveca É com você, mas igualmente é o namorado Comigo escarado, comigo não rola Seu namorado tá direto na cola da neveca É com você, mas igualmente é o namorado Será dispensado Cuidado que esse cara só te enrola Meu prefeito é de novo, né? É, é, é Seja de 26 anos Todo mundo também Caliza Esse cara não é o ar não, ele é o erro É o ar, 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 ar Show! Hoje eu durmo lá pra cima O uísque do bom e mulher bonita Na casa das primas Na casa das primas Deixa eu falar uma coisa pra vocês As primas de Aracaju são todas do véio Agora, a música é desses dois caboclo aqui João Márcio e Fabiano Sucesso em todo o Brasil Vem pra cá! Tá com mais, né? Sim, bora cá, baleiros do forró João Márcio e Fabiano! Ois, na casa das primas Aula! Eita, três, três, bala! Oh, João Márcio! As minhas coisas estão de vão E aqui à toa eu vou buscar Perdido um pouco o tempo Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Suíta, suíta A gente vai dar e veio de novo Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veleno E se liga, e se liga A casa do mar e a casa da fila Hoje eu durmo A casa da fila, a casa da fila O uísque do bom e a mulher é bonita A casa da fila, a casa da fila Uma dupla e outra irida A casa da fila, a casa da fila Se casa não é minha, sim, eu vou morar A casa da fila Deixem as coisas no portão E daqui a pouco eu vou buscar Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veleno E se liga, se liga, e se liga A casa do mar e a casa da fila Olha que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veleno E se liga, se liga, e se liga O uísque do bom e a mulher é bonita O uísque do bom e a mulher é bonita O uísque do bom e a mulher é bonita Uma no lado e outra em cima Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha assim Eu vou morar na casa das primas História essa de prima, seu pistoleiro Pistoleira, sucesso, João Arce e Fabiano Homem pra cima, não O nome disso aqui é sucesso E do céu, do inferno Dê a ele o meu coração Um olhar que atrai Depois chome sem explicação Tem um jeito provocante Só pra conquistar Que me usa, joga fora Ele só quer brincar Porque ele é pistoleiro Mandaleiro, sem coração Fiquei sem ele, nem beira, avaliada Por essa traição Porque ele é pistoleiro Mandaleiro, sem coração Ele é ligeiro Seu gatilho, no meu direção Agora cante pra loura, por favor Cante pra loura, vai! Seu gatilho, o gatilho, no meu direção Seu gatilho, no meu direção Veja ela no meu coração Um olhar que eu caio Depois sobe sem explicação Tem um jeito provocante Só pra conquistar E se usa, joga fora Ela só quer negar Porque ela é pistoleira Manoleira, sem coração E quem se queira nem ter Ajudado por essa paixão Porque ela é pistoleira Manoleira, sem coração Ela é ligeira Seu partido, não tem diversão Porque ela é pistoleira Manoleira, sem coração E quem se queira nem ter Ajudado por essa paixão Porque ela é pistoleira Manoleira, sem coração Ela é ligeira Seu partido, não tem diversão Rapaz, temos aqui, é bom demais Obrigada, João Márcio Galilice, um beijão Obrigado Fabiano Obrigado, Aracaju Vocês arrasaram Obrigada, João Márcio Agora pra relembrar tudo E quando eu ligo pra você Então, eu começo a sofrer Porque eu me enganar E aí? E quando eu ligo pra você Olha, é que 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 pra você E agora eu sou contigo Pra voltar Meu dedo escondido Pra não ter que explicar Para os meus amigos Você E agora eu sou contigo Eu vou sair E agora eu sou contigo Eu não começo a sofrer Porque eu vou enganar O homem que te ama E quando eu ligo pra você Vocês sabem que eu adoro fazer isso, né? Porque eu não sinto muito bem A vontade de querer agir Sem saber quem te ama E agora eu sou contigo Eu não começo a sofrer E aí? A minha boca Precisa dos seus beijos Pra sentir Vamos descer, vamos descer Vamos descer, vamos descer E meu corpo pede É o teu corpo que me dê calor Só você me faz ser o que sou E se eu sou amado, eu sou É por você Canta igual a lona, como é que é? Deixa eu te dar prazer Você é tudo o que eu quis Eu sou muito feliz Me brindou com você O que a gente plantou A gente vai conhecer Realiza e eu te realizo O nome disso aqui é Igor Canta por mim, vai Você me beijar E eu te deixo louca Me chamar de amor E eu te digo bem senhor Eu te vejo sem roupa E se tu pera solta A gente faz loucura É o mar de doçura A gente faz loucura, é uma vida sura, é o nosso prazer Meu bem, eu pensei no mundo todo em você Eu não consigo mais te esquecer, tirar você do coração Meu bem, a luz é testemunha desse amor O que existe entre nós dois foi quando a gente se encontrou Você toda cheirosa e gostosa, toda pronta a me provocar E ganhou com seu sorriso lindo Tá bonita, é, graça Tô sinfonizado, viciado, costurado em você Vou te amar pra sempre, por isso eu não me canso de dizer Queijo Abidinho! O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora O nosso amor é dez, o nosso amor é bala O nosso amor é show de bola O nosso amor é show de bola A gente se beija, a gente se abraça A gente se quer toda hora A malaboa! A mala que eu lembra, a caia Leva a caia, leva em caia Eu to para em caia A nossa caia pode ser essa caia pra lá A mala da Não habla, não se luma no diá Tem dor pra todo lado, eu tô querendo a escapar É jogador, advogado, tá precisando Éeszário, todo mundo dançar na pesca Amém. É gaieta doblada, eu tô com medo que a mulher dê de presente o mar pra mim. É gaieta doblada, é gaiati, é gaiami. É gaieta doblada, não consigo mais dormir. É gaieta doblada, eu tô com medo que a mulher dê de presente o mar pra mim. Alô, Marjor! Eu pego é pra ficar bom, se fosse pra ficar bom eu tomava remédio papai. Olha meu quarto, o Roberto Bizeira! Só que eu não consegui entender que por amor a gente não faz dúvidas. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. Meus amigos tão dizendo que eu estou enlouquecendo por essa paixão. Eu não sou mais como antes que fizeram um transtúrbio no meu coração. Mas cada dia fico mais ausente, não é como antigamente. Bater papo nas esquinas ou no bar que eu pudei radicalmente. Ela com mim na minha mente, profetista, não me deixou enxergar. É que eles não entendem que eu estou amando. Eu não consegui entender que por amor a gente não faz dúvidas. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. Meus amigos tão dizendo que eu estou enlouquecendo por essa paixão. Eu não sou mais como antes que fizeram um transtúrbio no meu coração. Mas cada dia fico mais ausente, não é como antigamente. Bater papo nas esquinas ou no bar que eu pudei radicalmente. Ela com mim na minha mente, profetista, não me deixou enxergar. É que eles não entendem. Aracaju, 156 anos de pura beleza. Eu só queria ver quem tá feliz e comigo é. Jota a mão pra cima e bate na palma. Só quem amou consegue entender que por amor a gente faz loucuras. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. Só quem amou consegue entender que por amor a gente faz loucuras. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. Só quem amou consegue entender que por amor a gente faz loucuras. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. Só quem amou consegue entender que por amor a gente faz loucuras. Eu não mudei, apenas encontrei o que busquei em tantas aberturas. O nome disso aqui é sucesso, meu Sobrenome é pra dentro, pessoal Vamos lá, senhoras e churras Tem mais um aí Ei, isso aqui é boa demais Isso aqui é a melhor fala do Roberto Ize Vamos lá, gatinha Vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua, tu goste, eu de barra Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua, tu goste, eu de barra Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua, tu goste, eu de barra Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua, tu goste, eu de barra Essa gatinha é estorbante, chega na balada Leva a rapazinha da cana e começa a dançar Pra piritar e sobe em cima da mesa Ela não pode ver o litro Essa gatinha é estorbante, chega na balada Leva a rapazinha da cana e começa a dançar Pra piritar e sobe em cima da mesa Ela não pode ver o litro Levante o litro, levante o litro Levante o litro e vamos se divertir Levante o litro, levante o litro Levando o lipo e chama a gata para corte Levando o lipo, levando o lipo e follow se divertindo Levando o lipo, levando o lipo, levando o lipo Vem comigo, chame ela, vai, vai Vai lá, gatinha, vamos beijar Vai lá, gatinha, vamos beijar, vamos beijar Te ligo com gosto, te ol Bingba Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Te ligo com gosto, te ol disconnected Vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto de olivar Vamos tomar whisky porque o dia gosto de hoje é língua Quer beijar na boca, quer? A fachada é você Ai gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto de olivar Olha gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto de olivar Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto de olivar Olha gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto de olivar Essa gatinha é estofã Chega na balada, leva a rapazinha Tô quando começa a dançar, a piritar E só me ensina a pensar Ela não pode ver muito bem Essa gatinha é estofã Chega na balada, leva a rapaziada Quando começar a dançar, a beritar E só vem em sigo na mesa Ela não pode ver o levo do livro Leva do livro, leva do livro, aí Leva do livro, leva do livro, e volta se divertindo Leva do livro, leva do livro, aí Leva do livro, me chama south afútil, leva do livro, leva do livro, aí Leva do livro, e volta se divertindo Leva do livro, leva do livro, aí Leva do livro, chama essa gostosa, vai Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto e hoje vai Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto e hoje vai Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto e hoje vai Gatinha, vamos beijar, vamos beijar Beijo de língua com gosto e hoje vai Gatinha, vamos beijar, vamos beijar 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 Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo à toa Tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Sucesso do homem solteiro mais feliz do mundo Pedrinho no forró da pegação Você falou a verdade Solteiro e feliz Agora mulher pra ficar comigo Só não pode ter ciúme Se não gostar do meu jeito Ou me deixe ou se acostume Olha depois de muito tempo acorrentado Me bateu na vontade de me divertir Saí reencontrar velhos amigos Mas ainda tomaram chupo, terra já E me extraí Curtiu minha liberdade Agora eu tô solteiro Resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Na minha adolescência eu quero ter muito feliz Risa todo bom Todo jeito que eu sempre quis Eu não sou feliz, tô feliz Tão sorrindo à toa Tão do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu não sou feliz, tô feliz Arrasca, chuta, canada, cabrinha Tão do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Alguns são traduções Parabéns, ante o sol do quebrou Desculpa Depois do tempo acordado Me bateu na vontade de me divertir Saí reencontrar velhos amigos Passear com o nosso Eu já me extraí Curtiu minha liberdade Agora eu tô solteiro Resolvi pensar em mim Tava mesmo com saudade Da minha adolescência eu quero ver Bora, Pedrinho Que tá solteiro Joga o meu mão pra cima E canta aí, eu vou ouvir Eu tô sorrindo à toa Tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Eu tô sorrindo à toa Eu tô sorrindo à toa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo à toa Tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Mas que vida boa Eu tô solteiro e tô feliz Tô sorrindo à toa Tô do jeito que eu sempre quis Mas que vida boa Tô do jeito que eu sempre quis Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste É vida eu fico alegre Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste É vida eu fico alegre Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunte a Deus qual é a solução E pode já papai morrer na solidão Eu vou ligar pra ela e vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunte a Deus qual é a solução E não diz a papai morrer na solidão A infelicidade do copo de bebida Uma cerveja bem gelada E ela fica mais bonita Vou chorar Vou sofrer Vou ser feliz Porque Tô sorriso e bica Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste É vida eu fico alegre Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste É vida eu fico alegre Eu fico triste Alegre E sem beber eu fico triste É vida eu fico alegre Alegre, que sem ver ver eu fico triste É vida eu fico alegre, eu fico triste Eu vou ligar pra Elim, vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução E não diz a moda de morrer na solidão Eu vou ligar pra Elim, vou dizer Estou sozinho precisando de você Pergunto a Deus qual é a solução Vida de jabatá que morrer na solidão Com a felicidade no corpo de bebida Uma cerveja, minha gelada e ela fica mais bonita Vou chorar, vou sofrer, vou ser feliz porque E se eu não se me quente eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Na vida eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Na vida eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Na vida eu fico alegre, eu fico triste Alegre, sem beber eu fico triste Na vida eu fico alegre Ando pra empego, Edbal Prover Arrega a minha estado, Sergi Eita papai, Ed Caju Sua alegria de quem me ama, tristeza de quem me odeia E a ocupação de quem me reza Eu vou pra barra Eu vou pra barra Foi isso, é sucesso Vamos, Iliá Alô, rapaziada Tô chegando na área Aumenta mais o som Eu quero ter tremendo Não quero nem saber Já convidei a mulher A dar pra zoar e beber Fazer o que, fazer o que Se eu tô no sucesso Na história me tô pagando Fazer o que, fazer o que Se na minha mesa Eu tô enchendo e derramando Fazer o que, fazer o que Tô pegando só as roupinhas Continuando a ponte inteira Fazer o que, fazer o que Se me batizar no rei na bagaceira Vamos suar, suar, suei, suar, suei Que a mulherada quer beber, beber Vamos suar, suar, suei, suei Vou perder tempo pra beber, beber na barra Vamos suar, suar, suei, suar, suei Que a mulherada quer beber, beber Vamos suar, suar, suei, suei Vou perder tempo pra beber, beber na barra Eu vou pra barra Eu vou pra barra Alô, rapaziada Tô chegando na área Aumenta mais o som Não quero me empreender Não quero nem saber Já tô a gente A mulherada Pra zoar e beber Fazer o que? Fazer o que? Cê tá no sucesso Estourado e tô pagando Fazer o que? Fazer o que? Com a púbica Valeu de borró Junto e misturado Fazer o que? Fazer o que? Já tô pegando só Estou aqui e curti Na noite inteira Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Fazer o que? Carregada Pra nós Pra dilatar Suar no olho Eu vou te ajudar Que a mulherada Quer beber Vamos zoar, zoar, zoe, zoe Vou beber Tempo pra que Tempo pra barra Vamos zoar, zoar, zoe Que a mulherada Quer beber Vamos zoar, zoe, zoe Fã fúbia é diferente É pra ser Eu vou pra barra Eu vou pra barra Carregado e carregado Deixa o pessoa Eu vou pra barra 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 Cachaça, mulher e... Cachaça, mulher e... Hoje é cachaça, mulher e galha Sou o cavalo, sou o rei da campanha Ora, Aracaju! Vai! Agora meu prefeito, animando o nomeira O nome disso aqui é história O nome do povo, hoje vem corno Peixão na janela, morrendo de mim Porque eu tô na área, moçando a cabeça Pensando na galha, nos cintérios O nome do povo, hoje vem corno Peixão na janela, morrendo de mim Porque eu tô na área, moçando a cabeça Pensando na galha Quando eu se for na senhora Ali eles se divertiram Pode virar com a cerveza Cachaça, mulher e galha Hoje eu vou dormir aí Já que ele não dá conta Hoje vai dar conta E agora, Aracaju, diz aí Cachaça, mulher e galha Sou o cavalo, sou o rei da campanha Bate esse couro pra glória De casa Hoje eu vou dormir aí Cachaça, mulher e galha Arante o sol Sol, sol, sol Sou o cavalo, sou o rei da campanha Bate esse couro pra glória De casa A vontade que eu tenho É cruzar os sete mares À procura de um lugar Uma ilha pra ninguém nos encontrar Viver pra te amar Sem pressa de A verdade que eu tenho É pegar caramba no primeiro disco voador E pra Marte desfrutar todo esse amor Pegar você no colo pra lidar Te amar como se deve amar Se eu te amei Não foi mentira E se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Alma ferida Tão longe da sua paixão E se eu te amei Não foi, não foi, não foi mentira não Se eu me entreguei Foi por amor Tanta solidão Vem me enlouca 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 Pra se amar Eu só quero te lembrar Quando a saudade bater Sou eu, sou eu a você Com vontade de se voltar Eu lembro das regras do seu coração Tá sempre inventando uma confusão Parece que ele gosta de ir Isso aqui é a casa que você apagou Preciso de onde ele quer te encontrar Vou cheirar de coragem e vou te abatar Não paro de pensar Eu te digo assim As nossas lembranças não saem da cabeça Abraçando meu cabeleireiro, Eric Toda sua equipe, obrigada pelo carinho As nossas lembranças não saem da cabeça A gente tá vindo na mesa de um bar O nosso de todo o mundo é esquecer Eu ver e amar que o mundo vai se acabar As nossas lembranças não saem da cabeça A gente tá vindo na mesa de um bar O nosso de todo o mundo é esquecer Eu ver e amar que o mundo vai se acabar Eu ver e amar que o mundo vai se acabar Ei, amor, que o mundo vai se acabar Cavalinho é estourado Ninguém gosta dele que ele tá desinastado Cavalinho é disparado Não pegue nessa regra que esse cavaleiro bravo Vamos em pé Esse jeito é muito fácil de trabalhar Só tem sucesso Oi, cavalinho é estourado Ninguém gosta dele que ele tá desinastado Oi, cavalinho é estourado Não pegue nessa regra que esse cavaleiro bravo Quando um canqueiro de balança cai Toda menina na balança trança Um pouco de humildade nunca é demais Pra quem sabe esperar o dia sempre alcançar Ah, você, você entra e também se sai Montado em meu cavalo, todo mundo olha pra mim Olha que eu levo a minha vida pisando no chão Porque de avião eu tenho medo de cair Vai, 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 vai Cavalinho Vai, 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 vai Bem devagarinho Piriri, 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 piriri Propo, propo, propo Oi, Cavalinho velho, estourado O ninguém gosta se ligeirinho, ele tá desembastado Oi, Cavalinho velho, estourado Pega nessa régua, que esse cavalinho é bravo Oi, cavalinho velho estourado Ninguém gosta dele, ninguém tá desinvestado Oi, cavalinho velho estourado Pega nessa régua, que esse cavalinho é bravo Oi, cavalinho velho estourado Ninguém gosta dele, ninguém tá desinvestado Oi, cavalinho velho estourado Pega nessa régua, que esse cavalinho é bravo Minha gente, tem uma banda com a qual eu sou fã É do Rio Grande do Norte essa banda Tá estourada, tá despontando em todas as paradas E não é pra menos O cara além de cantar bem, toca uma sanfona que ave maria Quando ele puxa a sanfonia e faz a sanfonia chorar Falta o pão de matar de cirrose O nome da banda deste brincadeira e o nome dele Gil Leão Moutinho vem pra cá meu filho Esse é o cara Beleza, tá aparecendo Simbora, Magazu Coisa bonita, meu amigo ele Até rumo, Juliano Vai Já encontrei alguém pra dar meu coração Que me tem carinho, um jeito feliz A tristeza não mora no meu peito, agora sou feliz Feliz Já encontrei alguém pra me valorizar Que eu me assente no jeito que você E nesse altar em que você só vai longe, tem valor Eu sinto pena quando moro pra você Eu acho que o Brasil não ouça o que falar Que agora você vive perdida, só me para em lá Os sentimentos que eu sinto de você É me desprezo, um amor, um de solidão Ou ela pensa que esqueceu que me fez, que me deixou no chão Se não é Pra fazer uma mulher Tá boa mulher Pra chegar a beleza Vou passar a brincadeira dos sentimentos E se não é o braço Esquerra Vou dar certo no final Bossa aquela bisqueira, mas tem que vai Vem devagarzinho Já encontrei alguém pra dar meu coração Que me dê carinho do jeito que eu quis Com minha tristeza, meu amor e meu peito Agora eu sou feliz Já encontrei alguém pra me valorizar Que eu me assente no jeito que você Esse altar em que você zombava Hoje tem valor Tem promoção Eu sinto pena quando moro pra você Eu acho que essa coisa não ouça o que falar Que agora eu vi perdida Os sentimentos que eu sinto de você É de desprevo, abandono e solidão Ela pensa que esqueceu que me fez, que me deixou no chão Mas eu me lembro, mas a noite sempre linda Eu me lembro, na vontade de chorar Fico sabendo que o que se faz aqui Aqui se paga, me larga Mas eu me lembro ainda, porque já passou Eu me lembro, agora a pele tá voltado Perdi meu tempo com você, meu ex-amor Me esqueça, me esqueça Queria saber qual é a metade do que você sabe Ah Texte, promoções e quadrão e promoções Sobrenome, sexta-feira, uma outra Entra, Juliana Me esqueça Isso aqui é mais um sucesso pra quem tá apaixonado Falando em promoções Sempre tocando o coração da galera Isso aqui é Cavaleiros Se eu pudesse, Padrão, eu faria tanta coisa Mas hoje eu só vou dizer Que amo o povo de Aracadinha Se eu pudesse mil anos viver Com esse tempo eu iria amar você Se isso for um sonho, por favor me deixe aqui Sonhando Sonhando O pior sentimento que existe É você ser esquecido Porque você nunca vai esquecer Fala, meu batera Se esmaiar, meu bem Oh, coisa linda, galetão Eu pensei que fosse brincadeira Uma chuva passadeira E essas que caem no verão Foi chegando sem pedir licença E foi fazendo a diferença Dentro do meu coração Se não foi como um comedor Chegou me aquecendo no frio Se o amor me pegou de surpresa E batido o meu peito vazio Você vem Nada é melhor do que amar E dá vontade de gritar Ao mundo que amo você E a paixão se espalha e a paixão se espalha no ar Todo esse tempo eu iria amar você Se isso for o seu amor me deixe aqui Se isso for o seu amor me deixe aqui sonhando Oh, galera Willy, meu garotão Se eu pudesse mil anos viver Seriam mil dias de love, love, love Todo dia, todo dia Que delícia, papai! O nome disso aqui é A Música! Ô, musical! Ô, manavé, pra fazer estou! Eu pensei que fosse brincadeira Uma chuva passageira Dessas que caem no verão Foi chegando sem pé de licença Foi fazendo a diferença Dentro do... Mas seu amor foi como um cobertor Que chegou me aquecendo do frio Seu amor me pegou de surpresa Invadindo o meu peito vazio É E nada é melhor do que amar Me dá vontade de gritar Pra o mundo que eu Eu amo vocês, vocês E a paixão se espalha pelo ar E quando o rio encontra o mar Transborda-te tanto prazer Que o melhor presente que eu vi na vida Foi você Se eu pudesse mil anos viver Todo esse tempo eu iria amar você Todo dia eu ia te acordar dizendo Vem, vem, pai, vem Se eu pudesse mil anos viver Todo esse tempo eu iria amar você Se isso for um sonho, por favor Me deixa aqui sonhando Se eu pudesse mil anos viver Todo esse tempo eu iria amar você E todo dia eu ia te acordar dizendo Te amo, te amo, te amo Se eu pudesse mil anos viver Todo esse tempo eu iria amar você Se isso for um sonho, por favor Me deixa aqui sonhando Se eu 41 anos viver Confesso é linda 156 anos de muito, mas muito sucesso Puro beleza Maracaju é demais O que mais? Nossa paixão, o remédio que remete é meu coração Mas nada desse mundo pode transformar meu sentimento E cada dia mais eu fico, mas é tudo fim Preciso encontrar intenção, né, traga pra mim A solução tá acabado em vez com o meu sofrimento Tá doendo, tá doendo Eu nunca pensei que um dia puxou maraço Só tá de que tem uma solidão sem fim Tá doendo, tá doendo Só você pode salvar meu coração E me libertar dessa saudade Que me invade Só você pode salvar meu coração E me libertar dessa saudade Que me invade Que me invade E me libertar dessa saudade E me libertar dessa saudade Agora meu profeta, Divaldo Bogueira Obrigado pelo carinho Procurei a cura pra curar essa paixão Um remédio pra remediar meu coração Mas nada desse mundo pode transformar meu sentimento E cada dia mais eu fico, mas é tudo fim E cada dia mais eu fico mais perto do fim Preciso encontrar intenção, né, traga pra mim A solução pra acabar de uma vez meu sofrimento E tá doendo Tá doendo Nunca pensei no dia puxou maraço Nunca pensei no dia puxou maraço Saudades de quem ama É uma solidão sem fim Tá doendo Tá doendo Só você pode salvar meu coração E me libertar dessa saudade Que me bate Só você pode salvar meu coração E me libertar dessa saudade Que me bate Que me bate A lua tá batendo com a zinça Abraçando os casais apaixonados Secavaneiros ao vivo Sucesso é um companheiro Uhu Uhu Ei indication Vocês gostam dessa pancazinha aqui, gostam? Vocês gostam disso aqui? Eu também adorei Quando eu ouvi a primeira vez Antes de vir gravar esse DVD Eu estava lá na casa do meu compadre Paulo e minha comadre Vidinha Na praia, relaxando Escutei assim Eu digo, homem, quem é? Quem é? Eles falaram assim É uma banda daqui Estourada Aí eu liguei pro Alex Alex Badandi, que está aí marcando presença Alex Rapaz, os caras são muito bons Eles são show de bola Vamos convidá-los Pra vir aqui Pra presença no nosso DVD E eu não poderia jamais Deixar de gravar esse DVD aqui Em Aracaju Sem castigiá-los Porque eles são da terra Eles são show de bola O swing é diferente A pancada é diferente E eu estou falando Do meu querido Gustavo Gordinho Da Rojo de Falei É isso A louca é o valor do corró Vem Se espalhar Se espalhar Se espalhar Quando a Rojão tocar Vamos com a Rosa Namorar Vamos com a Rosa Se espalhar Quando a Rojão toca E a Moçada E a Moçada E a gente Se espalhar Eu te amo Aracaju Aracaju Carvalheiros Chamado Se espalhar Se espalhar Quando a Rojão toca E a Moçada Vamos com a Rosa Namorar E a Moçada E a Moçada Vamos com a Rosa Cheio de 56 anos Comprar a cabela E vamos com a Rosa Namorar Vamos com a Rosa E se espalhar Quando a Cavaleiros toca E a Moçada Se balança E a gente Não se cansa Eu te amo Você me ama Rebola, bola Você diz que tá Você diz que tá Na bola Na bola você Rebola, bola Em cima do meu prazer Quando mais você rebola Mais eu quero ter você Rebola, bola Você diz que tá Você diz que tá Na bola Na bola você não tá Rebola, bola Em cima do meu prazer Quando mais você rebola Mais eu quero ter você E vamos com a Rosa Namorar Chamegar meu bem Vamos com a Rosa Se espalhar A Cavaleiros passa E vamos com a Rosa Namorar Chamegar meu bem E vamos com a Rosa Se espalhar Chamegar E quando a Cavaleiros e a Rosa Passar com essa De humor Ela aqui na terra Eu vou lá Aqui na terra Brincando pra Cavaleiros do forró Do santo Norte Roja de corrente Chamegar Uhul Sube essa manha Com a Copa Vem Vamos pra cima Na caixa E aí? Você pensou que eu ia Vingar chorando por aí Me lamentando Sem saber o que fazer Fez uma zero Levou uma virada Me deu Jogo de graça E agora Perdi você Dançou Agora é tarde Pra você se arrepender Jato em outro Não tenha jantado Escalo Aquilo é sem gramado Quem manda é você Oh 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 Aqui sou eu quem manda Chupa essa manga Chupa essa manga Oh 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 Aqui sou eu quem manda Meu chão Clube de todo o Brasil Oh 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 Aqui sou eu quem manda Chupa essa manga Chupa essa manga Oh 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 Aqui sou eu quem manda Chupa essa manga Papai Papai Mas é 156 anos Aracanjo e Festa Falei Não é com presença Meu prefeito da Juventudeira Você pensou que eu ia Ficar chorando por aí Me lamentando Sem saber o que fazer Fez uma zero, levou uma virada, me deu Jogo de graça e agora eu perdi você Fez outra bola, cruzou, me dá pra não Agora é tarde pra você se arrepender Chato um e outro, não vinha cantar de galo Aqui nesse grama que mata, não lembro o quê Aqui sou eu quem mata, chupa essa manga Chupa essa manga Aqui sou eu quem mata, chupa essa manga Chupa essa manga, chupa essa manga Aqui sou eu quem mata, 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 quem mata são vocês Baixinho, 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 baixinho Obrigado Aracaju, meu primeiro show E DVD com a Cavaleiros Que vocês já me recebem assim, de coração aberto Quero agradecer aos nossos patrocinadores Volta, oficina, oficina da roupa e lavanderia primavera E agradeço a vocês que me proporcionaram toda essa emoção Hoje foi uma noite inesquecível Como toda primeira vez deve ser Meus amores Meus amores Nós com certeza amamos muito vocês Sabe por quê? Porque Aracaju Porque o meu Sergipe O meu Nordeste O meu Brasil nunca decepciona São 156 anos de muita beleza de Aracaju Quem faz essa terra ser assim é meu povo São vocês E junto com vocês Essa pessoa maravilhosa Meu queridíssimo prefeito Edvaldo Nogueira Muito, mas muito obrigada E parabéns Viu? Beijo da Adame pra vocês Meus amores Quero abraçar aqui A todos os representantes que vieram de todo o Brasil A todos os fan clubes que vieram de todos os estados Porque se eu falar o nome de cada um Eu vou esquecer Porque são muitos que nos amam Que nos adoram E vocês arrasaram O DVD estará nas lojas a partir de abril Viu? Foi tudo muito emocionante Tudo muito lindo E muito obrigada Beijo, 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 beijo Tchau, 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 tchau Quero agradecer carinhosamente, primeiramente, como sempre Nas nossas gravações Obrigado, meu Deus Obrigado por mais um DVD gravado com muito sucesso Agradecer também carinhosamente a Augusto Produções A galera da J.C. Padang Produções E principalmente a vocês Esse povo porrozeiro de Aracaju Obrigado por ter transmitido, por ter passado essa energia positiva Porque eu quero deixar bem claro pra todos vocês Os verdadeiros artistas desse DVD São vocês que nos ajudaram Obrigado por tudo Fiquem todos com Deus Valeu, galera Tchau, 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 tchau Tchau, tchau Agora solta a voz Ei, ei no ienzawie Ei, ei a tchau, 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 tchau Eitai e meu traço Vem como sempre Tchau, tchau Eternamente Dona e Mila! Vamos se revelar, Caju! Alô, galera da For Music! Aquele abraço! Eu não me arriscaria tanto se fosse você As cartas viradas podem te levar a perder Pra que tanto orgulho se tudo pode acabar em nada? Quem hoje é incapaz de amar Amanhã pode estar chorando apaixonada Se você soubesse do que eu sinto Olha aqui que por um momento eu agirei assim Porque nas rotas que o mundo dá Você pode voltar correr atrás de mim Sobre ti! Na lei de velho grande a hora Que se aprenda do maluco Por favor, inventa! E sobre o que eu pedi? Nem para de mentira Que agora mesmo vou se inventar Não quero nem pensar Que sem medo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você Eu vivo longe de mim Sobre o tom que eu quero cantar e falar de amor Porque falar de amor é fonte de amor Ai, menino! Vai, meu garotão! Vai, irmão! Senhor! Espalha meu batom! Vamos se rever aracaju Alô galera da For Music Aquele abraço! Eu não me arriscaria tanto se fosse você As cartas viradas podem te levar a perder Pra que tanto orgulho se tudo pode acabar em nada Quem hoje é incapaz de amar Amanhã pode estar chorando apaixonada Se você soubesse o que eu sinto Olha que por um momento eu agiria sim Porque nas votos que o mundo dá Você pode voltar com ele atrás de mim Só pedir Quando a gente pede o grande amor é que se aprenda Do maluco, por favor, inventa E por que pedir? Meio nada de mentira que agora eu vou se inventar Não quero nem pensar que se mesmo começar Nossa história pode ter um fim Se eu fosse você, não iria longe de mim Sobe o tom que eu quero cantar e falar de amor Porque falar de amor é fonte de amor Ai, meu garotão Aracajum, 156 anos de muita beleza Eu não me arriscaria tanto se eu fosse você Aracajum faz 156 anos e recebe um grande presente A banda Cavaleiros do Forró resolveu gravar seu DVD Para comemorar o nosso aniversário Essa cidade que cresceu, que se desenvolveu Essa cidade que se situa entre o Rio Sergipe e o Mar Uma cidade tranquila como o Rio e um povo trabalhador como o Mar Essa cidade que tem belezas naturais Essa cidade que há 156 anos cresce e é a capital brasileira da qualidade do Rio Completa 156 anos vendo um belo show Além de um belo show A banda escolhe para fazer aqui na nossa cidade o nosso aniversário A gravação do seu DVD Que vai perpetuar as imagens da nossa cidade Que vai levar as imagens de Aracajum para todo o país e para todo o mundo Por isso é que nesses 156 anos nós somos duplamente felizes Pelo nosso aniversário, pela qualidade de vida da nossa cidade E pela presença e a gravação do forró da banda Cavaleiros do Forró Alô minha galera linda de Aracajum Estou aqui para mandar um beijo para todos vocês E foi aqui onde eu descobri o quanto a Cavaleiros é querida também por crianças Me emocionei muitas e muitas vezes Vendo aquelas coisinhas fofas da tia Vistendo as roupinhas, as botinhas E é para vocês que no final desse depoimento agora eu mando o meu beijo Valeu minhas crianças, cheiro Agora aqui parabenizar a banda Cavaleiros do Forró Pela gravação desse DVD Uma homenagem à nossa cidade que está completando 156 anos Estamos todos felizes porque essa gravação do DVD vai colocar a nossa cidade Todo o Brasil divulgar a nossa potencialidade turística Não só no Brasil, como no mundo todo Porque afinal de contas, Cavaleiros do Forró é uma banda não só nacional É uma banda já internacional Dá de parabéns todo mundo da banda Cavaleiros do Forró Em especial o prefeito Eduardo Nogueira Para proporcionar a gravação desse DVD em nossa cidade Nos nossos 153 anos Parabéns Aracajum Falou nação forrozeira Vamos se espalhar, negrada Bem gente Falando de Aracaju A primeira coisa que vem na minha mente é o que? É a facilidade que as pessoas têm para se fazer amizade Assim como eu também construí várias amizades aqui no Estado de Sergipe E toda vez que eu venho aqui fazer show É uma festa Poder rever todos esses amigos que eu fiz durante todo esse tempo E que daqui a pouquinho eu vou estar junto com vocês Botando pra quebrar! O Cavaleiros do Forró Aqueracajum O Cavaleiros do Forró Aqueracajum já é uma tradição Há 5 anos, uns 6 anos, participando do Forró Aqueracajum E sempre é uma tradição já fazer parte da nossa festa E esse ano, dentro dos 156 anos de Aracajum Não teria um presente melhor do que essa gravação do DVD aqui em Aracajum Eu desejo toda a sorte do mundo Papadangue e a família do Cavaleiros do Forró Fica um grande abraço pra todos Antes de eu vir cantar aqui em Cavaleiros É até engraçado lembrar disso Eu pensava que foi Santa Junina Grande só em Campina Grande ou em Caruaru Até que eu vim passar meu São João aqui em Aracajum Conheci o Forró Aqueracajum Vi aquele mar de gente e pensei Não tem como a Negona não se arrepiar Beijo, amor! Alô, Sergipanos! Primeiro show na Cavaleiros Aqui em Aracajum E pegar de cara logo a gravação de um DVD É muita responsabilidade, né? Mas quem pensa que eu tô nervoso, tá enganado A equipe da Cavaleiros me recebeu super bem Padangue Produções também Os fã-clubes Então eu tô pronto, tô preparado Daqui a pouquinho você vai ver o Iripaiba arrebentando aí no palco, hein? Beijo! Alô, galera de Sergipe Eu relacionei dois fatos marcantes Dentre os inúmeros que temos para com esse estado O primeiro é que quando a gente foi gravar o DVD na Paraíba, Minha Rainha Pouco antes, a gente não sabia qual o título de usar Que usar Então no Forró Cajú a gente ia fazer três shows no dia Era o dia de São João, dia 23 de junho O show do Forró Cajú era quatro horas da tarde E de repente a Elisa apareceu Antes de começar o show Abriu a cortina e a galera começou a gritar Tia Elisa, Tia Elisa, Tia Elisa E aí eu fiquei emocionado com aquela receptividade das crianças Aquilo me deixou muito marcado E a gente decidiu fazer o título do DVD da Paraíba Minha Rainha Em homenagem às crianças Em especial foi por causa das crianças da Aracaju Que foi com elas que começaram esse movimento O segundo episódio já foi mais ou menos no quinto ano da Cavaleiros Quando estava surgindo o Cavaleiros Elétricos A gente já tinha tocado na Micarane Na Micareta de Feira E tinha acabado de fazer a primeira capital com o Cavaleiros Elétricos Que foi Natal Só que no Carnatal a gente está como se estivesse jogando em casa Então é tudo mais fácil Quando a gente veio para Aracaju A gente pensando que ia ter algumas dificuldades O bloco na rua, a venda dos abadais foi formidável Alguns produções tratou a gente assim como a destaque Trata em Natal E a euforia do povo, certo? A gente levar aquela multidão Quando chegou no camarote As imagens ainda ficam gravadas na minha cabeça Como se fosse hoje Então esse é o momento de agradecer Aracaju A partir de agora o show está pronto E o show é de vocês Tchau